Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Um salve pro Alberico Campos, Rosana Paulino, Wesley Camilo, Luiz Gustavo Ribeiro, Bruno da Silva, Matheus Silva e Fábio Júnior. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo de rumo ao estrelato. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Ruma Estrelato do PS 2019 de PS2 pra gente dar continuidade daquela série do Samuzovic, né, mano? O Mito Croata, pra gente estar continuando a nossa série aqui, beleza? Bom, vamos lá então, mano. Partiu. Vamos começar uma nova temporada aqui no rumo ao estrelato. Persistir aqui no Sorrepton, mano. Vamos jogar a Europa League. Eu preferir ficar no Sorrepton aí pro Borussia, né? Lá não vou ter muita oportunidade de jogo. E melhor, né? Porque, sei lá, eu acho que a gente não vai conseguir muita coisa lá por enquanto. É bom de ficar no Sorrepton mesmo. E eu quero conseguir uma Europa League, né? Como vocês sabem, o objetivo de todos os meus rumo estrelatos é ganhar uma Europa League, mano. Então, é isso, cara. Vamos lá então. Partiu nova temporada. Acho que nem vou mudar a aparência do Samuzovic. Acho que ainda não tá com aquela fama toda, né? Pra mudar o cabelo e tal. Eu acho que só a novidade de Europa League pra essa temporada já tá boa. Bom, vamos lá então. Hoje vamos enfrentar o Cardiff City. Vamos enfrentar o Wolverhampton, o Newcastle, o Burnham off e o Fulham, beleza? Vários times aí que subiram da segunda divisão. Bom, vamos lá então. Aprendi uma nova habilidade especial aqui. Que é a proteger o balão ou proteger a bola, né? Bom, selecionei aqui o meu novo mentor também pra essa temporada que foi o Yoshida, não? O que foi que eu tinha selecionado, velho? O Pierre. Aqui, ó. Selecionei o Pierre. Comentou pra essa temporada que ele dá velocidade, habilidade de drible. A velocidade de drible e a precisão de drible, né? Que isso vai me ajudar bastante nessa temporada. Então, que seja essa, né, mano? Bom, vamos lá então. Escala do como titular. O Petsch-Guaruch já virou titular absoluto, né? Do time. E é isso, cara. Vamos lá então. Praticamente foi o melhor jogador. É o melhor jogador do Pessoa Raptor. A temporada passada, né? Então, partiu. Vamos lá. E acompanhando-me sempre ao pé do cañón, está o... O balão está a punto de echar a rodar. Um ano mais. E tu como ves este partido, Julio? Seguro, Carlos. Estou comentando uma coisa. Vai ser uma autêntica fiesta no partido que eu te estou convencido. Sei, galera. Como vocês podem ver, né? Estou com aquele problema de cena de entrada, né? Aparece algumas cenas, sim. Algumas cenas, não. Bom, que que é isso, na verdade, né? É a queda de FPS. Se eu estiver jogando a 30 FPS, do jeito que eu estou jogando agora, nesse momento. O jogo original, ele roda a 60. Então, tem cenas ali que roda a 60 FPS. Em que ele não aguenta ser convertido por hacks, né? Olha só. O laço, quase, mano. A gente abre a temporada com o golaço. Então, acho que os hacks desse simulador que eu uso aqui. Ele não serve para ajustar, né? Essas cenas de entrada aí. Que fica a 60 FPS. Ele não consegue converter a 30, né? É bem complicado, cara. A gente vai ter que viver... Pelo menos esse rumo estalato inteiro. É... Com a cena de entrada deformada. É uma pena, né, cara? Como eu falei no vídeo anterior para vocês. Acho que o espírito do negócio está na cena de entrada, então... Vai ficar meio sem graça, né? Mas... Fazer o quê? É o que temos para hoje, cara. Gravar com boa qualidade também... Tem consequência, né, velho? Olha o Hall subindo. Bateu travado. Boa, zagueiro. Bateu com o gol. O goleiro espalma ou não? Não. Segurou ele do lado lá de fora, mano. Nem escanteio, nem espalma para a área. Bateu com o gol. Pelo passe. Gabiadinho bateu. Solou para o Samuzovic. Nossa. Aquele chegou antes. Na verdade, a bola foi para ele, né? Não foi para o Samuzovic. Um bom ataque. Lá em cima, vai. Para tu mesmo, moleque. Quase. Nossa. Certinho no pé do cara. Que isso. Olha só o chute colocado do Zohore. Belo passe. Vai bater para o gol. Que belo gol, mano. E está lá dentro. Sol Rappi está abrindo o placar aí. Primeiro gol da temporada. E é dele, mano. É o Juno C. Uma bela assistência, cara. Boa. E está aí. 1 a 0. Em cima do Cardiff. Boa, mano. Fez perfeita a jogada, cara. Carregou bem. Esperou o goleiro vindo para chutar. E está aí, mano. 1 a 0. E o Samuzovic sai. Não fez uma boa partida, né? Regular, mas não... Na verdade, foi uma partida segura, né? Vamos dizer assim. Mas nada demais. A Yunus se subindo de novo. Bateu! Dois gols do A Yunus. Sim, mano. Mesma jogada. Olha só, eu estava sozinho ali. Aproveitou. Subiu, bateu. Mais uma vez e está lá dentro, mano. É o Juno C. Dois dele. 2 a 0, mano. Muito bom, hein? A máquina mudou a formação. O motor estudo para o ataque. E a defesa ficou, ó. Zero, mano. E a gente conseguiu aproveitar. As duas chances que tivemos, mano. Está aí. Bela estreia. 2 a 0. Ainda bem que eu não tirei aquele 5 e meio, né? Fez uma partida segura, como eu disse. Então, isso já era num 6, né? Na verdade. Então... É aí, mano. Dezera partiu. Então, o EGO contra o Wolverhampton. Fora de casa. Sobrando a nossa estreia aqui fora de casa na temporada. E vamos ver se a gente saiu lá um pouco melhor do que a gente jogou no jogo anterior, né? Falando passes arriscados. Biblando mais. Chute para o gol. Olha só, mano. Belo passe. Sai zagueiro. Nossa, nada para jogar para trás, velho. Me quebrou tudo aqui. Nossa. Falta em cima do Gabiadini. Só vou dividir algum cartãozinho, mas não vai rolar, né? Então, tá bom. Vamos lá. Então, falta ele mesmo. É o Yunusci na bola. É o Yunusci? Não. Foi o Pierre. Me aumentou. Infelizmente, não foi. Somos ouvidos de fora da área. De Trivela, mano. De novo roubaram do Samusovic. Passa, maluco. É contigo mesmo, Pierre. Bate para o gol. Nossa. O Gabiadini para mim. Que jogada, mano. E dá lá dentro o Samusovic, mano. Que jogada, meio na cagada. Mas muito bem construída, hein? E está aí. 1 a 0 em cima do Wolverhampton, cara. Que isso? Olha só, mano. Jogaram para o Pierre. Pierre jogou... Essa eu não esperava, velho. Sinceramente. Olha só, o Pierre tocou a Gabiadini. Cheguei a bater para o gol, né? Falei, vai dar merda. Ele vai errar. Mas ele tocou para mim. O Samusovic não desperdiçou, mano. De pé esquerdo mesmo. Está de cara com o gol. Não tem como errar, né? Está lá, mano. 1 a 0. Uma jogada muito, muito espetacular, mano. Cagadamente espetacular. Bom, mano. Belo passe para o Gabiadini. Coelheiro saiu. Não pode pegar fora da área. Boa, Vesterga. Não vi esse cara chegando. Olha só, velho. O final é o título do árbitro final. Nossa, aquela jogada do gol lá até agora. Chegaram que o Samusovic começou, né? Inclusive, velho. Tocou ali, fez o passe. Para o Pierre em profundidade. O Pierre voltou lá para o Gabiadini. E o Gabiadini voltou para o Samusovic. Ah, velho. O Infraudboni. Nossa, que sacanagem, cara. Essa jogadinha que os caras, olha só. Eles fazem isso aqui, ó. E no caso, eles estão botando para o lado, né? Quando eles fazem isso aqui, e deixam de correr segurando o R1, né? No sprint. O zagueiro, ele não marca, né? O outro zagueiro. Eu muito, muito usado essa técnica. Inclusive, eu uso, né? Aprendi com a máquina mesmo. Então, o Vesterga acabou não marcando ele, né? Não, porque quando ele não está no sprint. O zagueiro não se sente ameaçado. Então, ele não marca. Nossa, isso aí é para a entrada do Lemina, velho. Nem fazendo o gol. Eu consigo me manter em campo, hein? Tá difícil. Na parada passada, eu saio a menos. Tá aí, galera. 1x1. Gol do Samusovic e do Wilfred Bonin, mano. De Antônio. Os caras empataram. Então, segue aí. Mais um pontinho, mano. Tá bom. Pelo menos, não perdemos. O melhor é o jogador da partida. Foi o Samusovic com o 7. Beleza, galera. Vamos lá, então. O jogo agora contra o Newcastle fora de casa também. E só vamos, hein, cara. Espero que se a gente começar ganhando, não... É, deixamos tomar aquele gol de empate, né, cara. Então, vamos embora. Agora o Samusovic bateu de pé esquerdo. Nossa, velho. Como assim, cara? Olha isso. Bela jogada. Bela infiltração. Ele finalmente a bola passou. Mano, mas não ia pro gol, né, cara. E ela jogou o Samusovic. Tocou o Gamberini. Não, Gamberini. Hoje é o Long. Caraca, que jogada, mano. Samusovic fez o drible da vaca, um de caramba. Mas não deu muito certo. Cruzou. Long de cabeça. Samusovic carregando desde atrás de uma recuperação, né, que ele fez. Vou marcar. Esse jogo aí está meio que fácil para o Samusovic, hein. Nossa, que jogada, elimina. Ah, foi o Redmond. Nossa, estou confundindo os nomes em tudo hoje, hein. Foi o Redmond. Boa jogada. Boa roubada do Long. Ah, o Ronk ali corre pouco, velho. Um parado do zagueiro. Que chutaço. Assustou o goleiro ali, hein. Ah, cara, esse drible não... Galera, esse drible não usa, não dá para usar mais nesse jogo, velho. Desde o pé 2018 que eu estou jogando, não consigo mais usar esse drible, velho. É mais efetivado, tá ligado? Pelo menos em patch não dá, velho. Claramente não dá para fazer esse drible, pelo menos na pré-diagonal, né. Chegando ali na área intermediária, descendo, não dá para coisar. Pô, mas assim na diagonal não estou dando mais, não, cara. Esse drible não funciona mais, infelizmente. É um dos poucos drible, poucos recursos que a gente tinha, né, para passar do zagueiro, mas não dá mais, mano. Sei que era meio apelão, mas foi a Play 2, né, cara. Eu já não tenho muito recurso para tu passar dos caras, a não ser jogando o corpo dele, mas eu não tenho muito equilíbrio. Então o único recurso de passar liso pelos caras é realmente passando essa jogadinha, passando pelas costas dele, né. E pela diagonal é o que eu usava mais. Mesmo com a habilidade fraca, outro homocidrato fazia muito isso no patch 2014. Mas nos patch não estou conseguindo fazer, não, cara. O cara já está antecipando tudo já, está meio difícil. Tem que ter uma outra tática para a gente fazer aí. Opa, tomar gol no final não, gente. Vou até perder, mas tomar gol no final é ridículo, mano, isso. Já sofremos muito com isso na temporada passada. Não precisamos repetir o mesmo erro, tá bom, empate, tá ótimo. Repetir aqui, repito de novo. Não somos time grande, então... A gente não precisa ganhar todos os jogos. Aliás, galera, vamos lá então, quarta rodada aqui... Na Primeira Liga, agora jogo contra o Barnamoth. Só vamos, hein. Ó, o The Fool! Nossa! Que sorte! Olha só moleque o zagueiro deu, velho. Tanta gente aqui embaixo para tocar lá no meio. Aliás, oportunidade com o escanteio ali. Pena que tem esse zagueiro aqui, cara. Olha só, mano. Dá uma raiva quando tem gente que fica ali na... Na linha da pequena área. Ah... Não, 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 não faz isso, não. Olha só, velho. Se tivesse impedido, hein. Ah, se não tivesse impedido. Dá muita raiva, eu peço a bola e os caras... Botam só para o maluco em cruzar. Passamos os ovos daqui mesmo. Sai da frente, babaca! Meu Deus, cara! Quanta gente fica na frente nesse jogo! A formação desses jogos aqui acho que é muito esquisita, cara. Tem líbero... Ou os zagueiros são muito recuados. Sei lá, porque sempre tem gente na frente, cara. Aí, finalmente funcionou esse drible. Ah, não acredito que o cara pegou na invertida, cara. No negativo, cara. Como assim? Ó, o The Fool sozinho! Cabeceou para o alto, boa! Pô, será que eu já vou sair, mano? Ah, tá. Esse jogo aqui não é pra... Não é aquele jogo que eu tenho que sair, não, cara. Que é aquele jogo que eu tenho que resolver. Mas tá ousada também, que essa zaga aí é pelona. O Borne é móvel com uma zaga assim, imagina, pegar um time grande. Olha só, velho. É muita gente que vem marcar, velho. Quatro? Pra quê, cara? Pra quê? Agora essa Muzovic vai bater dali mesmo! No travessão, mano! Como assim a bola vai sair? Meu Deus, rapaz! Como assim, cara? Vai, bate! Boa! Merecemos mesmo, rapaz! E tá aí, mano! Seu Nili acabou de entrar no meu lugar! Já roubou a primeira bola aí, ó! Caraca, bateu ali mesmo da meia-lua e tá lá dentro, mano! 1 a 0 no finalzinho, cara! Esse rap tá de emoção, cara! Bezerra termina a partida, mano! Aos 84, o seu Nili entrou e fez, mano! E fez! Caraca, mas que joga o Samuzovic também no travessão, mano, né? O Samuzovic ainda levou, né? O prêmio de melhor jogador da partida. Arriscando muito, mano! Foi o cara que mais arriscou nesse jogo. E mereceu, mereceu! É a primeira evolução da temporada, mas é força mental mesmo, o resto foi tudo a habilidade branquinha, né? Com o pré-79 ali. Bezerra, último jogo do vídeo. Vamos lá então, partiu! Jogo contra o Fulham. Estamos ali em oitavo lugar com 8 pontos. Chelsea e Manchester City lideram aí a Premier League com 12 pontos. E apenas 4 acima da gente, né? Então vamos lá então encerrar aqui esse jogo, esse vídeo, né? Com o jogo fora de casa. Bora lá então! Bezerra, vamos lá então, partiu! Fulham! Fora de casa! Só o cara chegando! Team Red, mano! Team Wynn! Team Red, mano! Team Red, mano! Team Red, mano! Passamos o viste, subiu, bateu! Nossa, cara! Vou te falar, mano, é muita marcação. Eu já tava vindo 3, mano. 3 de marcar, velho. Atacante também tava num posicionamento muito errado, né? Ele tem que ficar em frente pro gol, caso... Ele esteja a posição pra receber assistência. E rebote também, mano. Boa, mano. Foi aí mesmo que eu queria. Mais dois. Mais um. Chega! Cara, o passe era ali mesmo, tinha que avançar. Vou te falar, hein? Os caras não aproveitam a oportunidade que o Samuzovich deixa pra eles. Olha só o Shirley, mano. Sozinho. Esse cara meteu o gol na gente na temporada passada. Boa! 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 Terminou, mano. Primeiro tempo. Jogasse até agora. Boa! Gamberini bateu pro gol! Que golaço, mano! E de novo, mano, uma jogada que o Samuzovich, ele se arriscou em tocar. Lá pro Pierre, mas agora eu quero que a influência foi mais do... Do Gabiadini pra fazer esse gol mesmo. Porque ele foi sensato, mano. É muito difícil a máquina ser sensato assim. Pra fazer um gol nesse estilo, né? Esse tipo de lance. Então, mérito total aí ao Gabiadini. E aí, mano. 1 a 0. E aí, mina Gabiadini, cabeceou pro chão. Que coisa. Ele ainda pegou com facilidade, hein? Olha só o Team Ring. Cabeceou ali. Pro encobrimento, mas o Eiro tava ligado. E aí, galera, terminou a partida. É, não jogamos muito bem esse vídeo de hoje. Mas o que importa é que o time teve 3 vitórias e 2 empates, cara. Então, se prova que o time sem Emin tá jogando muito bem, tá ligado? Não preciso... Me interferir todo o tempo pra o time ganhar. Isso é bom, mano. O time não depende mais de mim. Por si só já joga bem. Amor, é tão isso. Vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Ah, ainda fui melhor jogada da partida, cara. Como assim? Essa eu não esperava. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like seu favorito, que isso ajuda bastante. E é nóis, mano. Até a próxima com mais vídeos de Rumo ao Estrelato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho